Eu te avisei Vai devagar Mas tu quis se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apanhou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Mesmo sem merecer Eu te avisei Vai devagar Mais tu quis se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender o meu peito ainda tá doendo Coração que apanhou Coração que apanhou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Se alguém me machucou Quem paga é você Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Mesmo sem merecer Tortura é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio Porque te odeio Mas também sinto saudade Você não foi homem Foi menino Eu pus minha relação E risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não tenho nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Não consegue te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar Do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo Eu pulei Você correu É a manupra de dar Você é a manupra de dar É a manupra de dar Tortura é te ver e não poder Te falar umas verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Então me diz por que Meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu? Na hora do abismo eu pulei Você foi meu Eu, 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 eu Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser curta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser curta do que voltar Prefiro ser curta do que voltar Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Prefiro ser curta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser curta do que voltar Ah, 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 ah Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não vê a voz Mas, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Joga lá em cima e vai Ah, 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 ah Ah, 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 ah Agora fala pra mim assim, ó Isso aí, mano Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não vê a voz Mas, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Joga, joga a mão em cima, joga a mão em cima Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem É uma ideia de quem, quando as vozes não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Todo mundo falou que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu e você contra o nosso bem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo Eu e você contra o mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu tô em Fortaleza Foi difícil eu seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração Mas meu coração não viu você Me fez de bem estar Mas hoje não faz Mas Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Agora fala o nome da artista de vocês, bem alto, vai Isso é, mano Amei o Ceará Direto do nosso e do Brasil Já que ele tá solteiro, joga a mão, vem Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de bem estar Mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Mas quem perde é quem trai Me chamando Mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra viajar Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Amigo Now Agora Então weh sollte lato du 10 e 2 которые do nen Que saudade Eu sinto de quando a gente fez amor Ouvindo o melhor No canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te amasse de verdade Não ia me declarar No canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jay Zep tocando Mas do momento o canal das aparelhagens lá só sai lançamento Se você não sai mais do meu pensamento O DJ Zep tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Pegando todas Vendo o som nascer A gente é foda A gente é doida Pode crer História sem fim Eu e você o canal das aparelhagens Se tem moral Com o Jay Zep tocando é o canal das aparelhagens Se tem moral Com o Jay Zep tocando é o canal das aparelhagens Ele lança É pressão total No top e no corpo de elo Ele ta falado Aonde a gente invade Ele ta em todo lado Jay Zep tocando é o canal das aparelhagens Ta estourado Jay Zep tocando é o canal das aparelhagens Ta estourado Se tu quer rock doido rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido rock doido tu vai ter Eu to no canal das aparelhagens Eu to no canal das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar Afim de farriar Afim de farriar Convoca as periquita 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 Eu to no canal das aparelhagens Eu to no canal das aparelhagens Afim de endoitar Afim de farriar Afim de endoitar Afim de farriar O Deus of Revolution é o cara do momento O Deus of Revolution é o cara do momento O canal das aparelhagens O melo que tá tindo Cana o desaparelagem O melo que tá tindo O melo que tá tindo O melo que tá tindo Mais um dia virado, mais um dia amanhecido Eu larguei o amor, eu tô pique bandido Várias decepções, meu cupido só errou Eu só quero rock, o rock agora é meu amor O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará O Jazz F Revolution que vai tocar É o canal das aparelhagens do Pará Não quero mais amar, eu quero endoidar Não quero mais amar, eu quero endoidar